Gente, bom dia, né? Cara, cada dia é mais difícil, tentando aceitar tudo o que tá acontecendo. Mas eu queria muito aproveitar essa visibilidade que eu tô tendo pra pedir uma coisa a vocês. Que se vocês já criticaram algum influenciador, alguma figura pública na internet quando vocês vêm alguma notícia sobre a vida deles, nunca façam mais isso, velho. Nunca mais façam isso, porque a gente lê tudo. E meu amigo, ele lê todos os comentários. Não é isso que vocês faziam sobre ele. Nem sempre ele tava errado. E ele lia tudo e absorvia tudo. E a gente não tinha que fazer. Quando ele ia dormir, ele lia e depois chegava contando tudo que ele leu, velho. E a gente tentava contornar e dizer que ia ficar tudo bem, que era normal. E dói saber que nada vai trazer ele de volta, infelizmente. Mas o bichinho, ele lia tudo, velho. E aí, em setembro, a gente conseguiu fechar uma parceria pra ele com a empresa, né? Uma publicidade com a empresa nacional. E aí, ele foi fazer. Ele me ligou em seis vezes. Só de estar lá em São Paulo fazendo essa publicidade. E a felicidade dele era radiante, velho. Ele fez uma publicidade pra Habibs. Aí, quando ele chegou, que postou, a publicidade dele deu quatro milhões de visualizações. Ele começou a me questionar porque, quando ele acertava, as pessoas não falavam também. As páginas não postavam, não dava ênfase nisso. E ele falou, se eu terminasse o namoro agora, todo mundo postava. E tava me esculhambando aqui. Aí, eu fiz uma publicidade pra marca nacional. Que a gente, os oferecedores da Bahia, é muito difícil. Fechar uma marca nacional. Menino, que vendia amendoim, fecha com a Habibs. E pra gente... E aí, ele ficou muito mal porque ninguém falou... Ninguém postou sobre a publicidade que ele fez. Que ele tava levando o nome da Bahia. Ninguém ligava que se ele terminasse o namoro. As pessoas iam criticar. Gente, é muita mulher com rosto bonito, perfeita, fazendo cirurgia estética por causa de comentário, velho. Muita gente se arriscando por causa de comentário. Então, a gente lê tudo. A gente lê tudo, velho. E a gente absorve também tudo. Se não tiver psicológico, eu tô falando sério. Cuidado, você que tá vendo esse vídeo. Se você já fez, tudo bem. Errar é humano. Mas não faça mais comentário falando da vida de ninguém. Porque a gente é igual a vocês. A gente é igualzinho a vocês, carne e osso. E a gente erra pra caramba também. Todos os dias tentando acertar. Então, cuidado com esses comentários que vocês fazem. Pô, você é doido. E todo lugar dessa casa que eu olho... Aí, lembre de meu amigo. Complicado. Acho que ele vai chegar a qualquer hora com o som ligado aqui. Pra gente fazer vídeo. E... A gente ficou achando que falhei, né? Cuidado dele. Que foi, pai. Bem... Hum... Sim, aí... Eu fico passada com você, sabia? Amigo, de verdade. Sério? Eu fico, juro. Ah, Maria. Eu não sei. Eu não sei o que fazer, às vezes. Fico me perguntando se é que ela sabe que ela é bicha. Porque, às vezes, aí... Aí, isso aqui é o quê que você tá fazendo? Isso é... Meu suquinho verde. Ó, o suquinho verde dela. Tá vendo? É o suco de bicha. Ó. Até o suco é diferente. Não, era assim. Ó. Eu sempre fui muito delicado, assim. A minha sensibilidade dela é muito aflorada, assim. Sempre, desde criança. Sempre. Eu disse a vocês, gente, que eu virei bicha. Porque uma vez eu tava correndo no quintal. O pau cuspiu em mim e fiquei viado. Você acredita? Porque eu... Eu era de boa. Eu era bem durinho, durinho, durinho. Aí, ele fez ele com raiva de mim. Não sei o quê. Ele fez... Vocês acreditam? Eu já... Foi automaticamente. Eu desmunhequei. Aí, eu disse, gente... Aí, eu sei... Sabe aí. Eu comecei a ficar com vergonha. Fiquei com vergonha. Foi aquele dia do bolo. Foi o dia do bolo. Foi o dia do bolo. Foi o dia do bolo. A gente tinha uma fábrica de... Não, explica do começo. Moral da história. Quando eu cheguei na fábrica de bolo, eu... Era bolo de areia, tá, gente? Quando eu cheguei na fábrica de bolo de areia no Quintal Deia, eu cheguei e disse... Aí, eu comecei a destruir tudo. Não foi... VAP destruindo todos os bolos. Era bolo... Niga. Aí, detalhe. Destruiu tudo e ia sair correndo. Aí, eu peguei um bolo. Um bolo que ele tinha feito. Bem pesado. Era um bolo de noiva. Pô, na perna dele, ele fez assim, ó. Foi, caiu ajoelhado. Você jogou um bolo. Eu juro, gente. Ele pegou um bolo com as duas mãos. Bem pesado. O maior bolo que eu não tinha destruído. Eu correndo. Jogou na minha... Eu acabei de bater a boca nas pedras e quebrar o bolo de beijão. Você foi com calzinho, viu? E eu fui. Você ia derrubando tudo assim. Foi. Eu derrubei todos os bolos. Diga. A gente tem uma fábrica de fazer bolo. No Quintal. E areia. E flores. A gente fez um morro, tem um trabalho. Aí, o carro chegou e... Começou a quebrar tudo. Eu quebrei tudo. Eu cheguei irritado no meio da fábrica de bolo. Não sei por que aquele estresse e tudo. Eu cheguei porque eu disse... Ela faça esse bolo com flores vermelhas. E eu disse... Vá no terreno da Marenita. Pegue flores vermelhas. Tire os espinhos. E faça um bolo com flores vermelhas. É Red Velvet. E aí... E ela se achando. Porque a fábrica era no Quintal dela. Mas a ideia foi minha. E aí tinha vários bolos. Era lindo, né? Nesses bolos, né? Havia vários bolos. Aí eu cheguei um dia e ela fez... Ela não fez o bolo vermelho. Red Velvet botou umas flores rosas. Ela sempre foi muito preguiçosa. E ela botou... Porque tinha na frente da casa dela... Só que eu tinha feito muitos bolos rosas. E aí... E aí... E aí...